Mais um Pronto pra Fama e eu tenho muito orgulho desse quadro Tanta gente boa hoje tá fazendo sucesso que começou aqui E chegou o momento deles brilharem Diretamente do interior de Santa Catarina pra todo o Brasil Essa dupla que conquistou o coração de todo mundo Com vocês, Edivaz e Fogaça Vamos ouvir os dois, é o lançamento oficial E o lançamento oficial Eu sou setanejo Orgulho do que sou Convivo com a natureza Mais perto do Senhor Protejo os verdes das matas A flora, a flora ensina os meus filhinhos Se banha nas calçadas Não troco por nada Meu sertão querido Eu sou sertanejo Meu lugar é aqui Aqui eu vivo em paz Aqui eu sou feliz Aqui eu sou feliz Hoje depois da animação Gravadas neste chão Minha viola moça Minha família Minha família Trato Milet, milhaidas Olha, ouve, ouve Ó Obrigada Ito quer dizer que vocês agradaram Como é que foi cantar nesse palco? O que você sentiu? Bem, Edivaz? Eu senti muita emoção. Nossa senhora, o pessoal todo cantando junto. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que emoção! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Eu adorei! Eu também! Você gostou também? Também! Olha, você tem certeza que é isso que vocês querem fazer para o resto da vida, Fogás? Sim, explodir no Brasil. Mas você sabe que isso aqui é só o começo, né? Vocês ainda têm muita estrada pela frente, mas agora a gente deu para um tapé inicial e eu tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso. Vocês prometem que vocês sempre vão manter a humildade, sempre vão trabalhar duro para conquistar o sucesso. Prometem? Prometemos. E principalmente, honrem muito o papai e a mamãe, porque é graças a eles que vocês estão aqui. Aliás, aliás, sonho realizado, hein, paizão? Com certeza, Rodrigo. Lindo demais. E, Mês, qual é o tamanho do orgulho que você está sentindo desses dois? Precisa dizer, Rodrigo, eu acho que toda mãe, todo pai, né, luta muito pelos seus filhos. Cada um aqui, quem está nos vendo, né, que tem seu filho, sempre quer que eles consigam aparecer, mostrar o talento deles. No momento, assim, eu digo assim que faltam até palavras, porque é uma emoção grande de tamanho, assim, demais, sabe? E, realmente, a gente não esperava chegar aqui, Faro. Valeu a pena, não valeu? Demais. Então, vem os dois aqui dar um beijo neles aqui, que eles estão esperando. Vão? Sonho realizado, é o sonho de uma família inteira. É o sonho de uma família inteira, gente. É esse abraço que a gente queria ver e acontecendo aqui no palco, depois deles cantarem, depois deles brilharem, no Brasil inteiro. Vem cá, todo mundo, eu quero que vocês fiquem frente a frente aqui, eu quero vocês dois aqui, de frente para o papai e para a mamãe, e eu quero que vocês dois, olhando para eles, que vocês agradeçam tudo o que eles fizeram por vocês até hoje. Quero que vocês abram o coração e falem com o papai e com a mamãe, eles que são os pais de vocês, os pais do coração, e é isso que interessa. Pai, mãe, queremos agradecer muito a vocês por terem nos colocado nessa vida nova. Vocês adotaram nós, mas foi um dom de Deus, Ele nos colocou na prática que nós temos hoje. É muito, muito emoção. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, é muito amor, é muito amor. Meu Deus do céu. Quer falar alguma coisa para o pai e para a mãe? Fala o que você quiser. Pai, mãe, vocês foram os nossos heróis até hoje. Conseguiram, batalharam por nós, ajudaram nós. É bonito isso, é bonito a gente ver o amor, isso é amor de verdade, isso é emoção de verdade, isso aqui, isso é tudo de verdade, por isso que a gente fica desse jeito. Ó, chega, vocês não precisam falar mais nada, não precisam falar mais nada, não precisam falar mais nada, porque só a emoção de vocês já mostra para a gente o que vocês estão sentindo, nem vocês dois não precisam falar mais nada, porque agora, eu vou falar uma coisa, vocês acabaram de cantar, mas a carreira artística não é nada fácil, tem uma longa estrada até você chegar no sucesso. A surpresa que vocês vão ter, ou não, pode deixar vocês e a família inteira mega, mega, ultra felizes. Nós convidamos dois cantores muito famosos, muito famosos, dois grandes nomes da música sertaneja, eles que também nos shows que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo no show juntos, eles também cantam os motão sertanejo, desde que vocês gostam de cantar também, e cantam lindamente. E eles estavam o tempo inteiro acompanhando a estreia da dupla Edivaz e Fogaz. Eles estão aqui. Só que, eles chegaram aqui, conversaram comigo, vocês não sabem, vocês sabem quem são eles? Vocês têm ideia? Não. Vocês têm ideia? Não. Não. Eles são muito famosos. Eles contaram comigo. Eles entraram aqui no palco. Eles assistiram a história de vocês. Eles choraram junto com vocês. E eles vieram aqui, até o nosso programa, porque eles têm um presente para dar para vocês. Só que é um presente que vocês não vão acreditar, tá? É muito raro. Olha, é quase impossível isso acontecer, principalmente para uma dupla que está começando. Esse presente é algo que qualquer dupla sertaneja adoraria. Eles estavam aqui, viram tudo, só que eu combinei uma coisa com eles. Eles só voltariam aqui para o palco para dar esse presente para vocês dois, se eles gostassem da apresentação de vocês. eles têm que achar que vocês dois têm talento. Porque o presente é algo que vai pegar a carreira de vocês e vai fazer assim, ó. Só que se vocês não tiverem talento, não adianta o que eles querem fazer. Só que eles são muito profissionais, são sérios, e não estão levando em consideração a história de vocês, que é uma história de muita dificuldade. Eles só vão ver o talento. Não interessa agora se é bonitinho, não interessa agora se é fofo, eles vão dizer se vocês têm talento para a música. Porque o presente deles tem a ver com a carreira de vocês dois. Então, eu vou pedir para esse telão abrir e vocês vão saber quem eles são. Se quando eu abrir esse telão não tiver ninguém aqui, isso quer dizer que eles não gostaram da apresentação de vocês. E artista é assim, né? Eu também já ouvi na minha vida um monte de não. Um monte, um monte. Uma vez o cara chegou para mim e falou assim, você gosta de canto? Eu falei, eu adoro. Ele falou, então fica naquele ali, olhando para a parede. Cantar você não vai cantar em lugar nenhum. Se eu ouvisse esse cara, não estaria aqui hoje. Então, é só mais uma oportunidade. Então, eles podem estar ali atrás, mas podem não estar. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão preparados? Sim.